Essa é a nossa bela cidade de Rolhot, que é a capital da província da Índia na Mongólia. Aqui nós vemos uma praça em dedicação ao Genghis Khan, ele que foi um dos maiores líderes do mundo do século XII. E essa parte aqui da cidade homenageia ele. Vou mostrar para vocês ali o prédio que tem a estátua dele. Não sei se dá para ver já, mas essa área é toda em homenagem ao Genghis Khan. Mais lá atrás nós podemos ver que a cidade é cercada por montanhas, do norte ao sul, do leste ao oeste, é toda cercada por montanhas. Lá do outro lado temos mais uma praça em homenagem ao Genghis Khan. Estrutório policial, Partido Comunista. Hora de Recreação. E logo ali olhando para o oeste a estátua. Provavelmente no vídeo vocês não perceberam o tamanho, o dimensão, mas é realmente grande. Muito bom ver isso, fazer parte da história e saber que aqui foi um local especial. Mais de 500 anos de história essa cidade tem. Um extremante. O que é isso? Um tempo... Um tempo. Obrigado.